Oi, tudo bem? Hoje eu vou mostrar meu papel duque pra todos vocês. Primeiramente, tem esse papel duque, essa roupinha de coelhinho pra quando foi Páscoa, essa latinha de suco de uva, esse aqui é pra domingo, porque domingo é Páscoa. Então, tem esse chapéu, esse pijama pro dia da festa de pijama, esse pijama pra quando ela for dormir, é normal, e também tem mais um pijaminha, que é esse aqui, ó, esse aqui, ó, do duolingo, porque... porque eu não sou muito boa de desenhar o duolingo, então eu desenhei essa coruja aqui, parecendo o filhote de duolingo, parecendo que o filhote de duolingo foi atropelado. Mas tudo bem. Continuando.